Nintendoban Então vamos lá Eu vou comparar no vídeo de hoje O SX Gear com o SX Pro Reparem que as caixinhas são exatamente iguais Se tiver alguma diferença de cor É porque esse meu SX Pro foi um dos primeiros feitos Então ele é um pouquinho diferente Mas nada demais Então as caixinhas tem o mesmo tamanho Deixa eu abrir aqui o SX Gear Então elas são exatamente iguais Aqui você vai ter um DIG Igualzinho do SX Pro E o Dongle na cor vermelha Deixa eu já tirar aqui o Dongle Depois eu faço um corte, acho que vai ficar melhor Deixa eu abrir aqui o SX Pro Esse que eu uso direto, por isso que não vai estar com o Dongle aqui dentro Esse daqui ele vinha uma pecinha Para pôr na ponta, que eu acabo deixando Dentro da caixinha E o Dongle eu pus aqui dentro da caixa Só para mostrar aqui no vídeo para vocês Então repetindo O DIG É o mesmo Nos dois kits Não tem diferença Mesma cor Mesmo o adesivinho O meu primeiro DIG Que veio com o meu kit AX Pro Ele nem tinha o adesivo O adesivo começou a vir depois Mas é tudo a mesma coisa Esse DIG aqui é perfeito Não estou fazendo propaganda Porque me enviaram Porque quando tem algum defeito Eu falo Quando alguma coisa não dá certo Eu falo Eu não sou assim patrocinado por nenhuma empresa Simplesmente eles me enviam o produto Na hora que eles perguntam se eu quero Eu falo Olha, quero Mas eu vou falar a verdade Se for assim, beleza Se o produto for muito ruim Acho que eu não preciso fazer um vídeo Não vou também sacanear Que me manda um produto Falando Olha, isso aqui não presta Mas se eu fizer um vídeo É porque eu gostei E vou apresentar Os pontos positivos e negativos Então O DIG da Tins e Cuter É muito bom Muito bom Nunca aconteceu De eu pôr e não dá certo Lógico Já chegou De eu não encaixar direito Mas pelo menos todos Que eu testei no meu console Eu nunca precisei forçar E nunca aconteceu De eu pôr corretamente E ele não entrar em RCM O console Vamos agora falar dos dongos E já digo pra vocês Essa diferença Que vocês estão vendo De altura Na pecinha Onde seria o USB tipo C É porque esse aqui Ele é um dos primeiros A serem feitos Eu já cheguei A pegar dongos mais novos E eles são exatamente iguais Então Em relação a tamanho Esse daqui é um pouquinho Mais gordinho Mas a diferença é mínima Só que eu tenho quase certeza Que isso se deve A esse meu dongos Ser mais antigo Mas se eu pegasse Um que vocês estão comprando Agora Esse mês Mês passado Esse vermelho Seria igualzinho A esse preto Mas não deu diferença nenhuma Então vamos lá Então em tamanho Esses dois aqui Esse aqui é um pouquinho maior Mas a diferença é mínima Não chega a ser significativa Achei muito bonito Que ele tem aqui Na cor vermelha E vamos ver Em questão de funcionalidade Para ver se dá diferença De um para o outro Só deixo de falar antes Da principal diferença Dos dois Esse daqui Quando você compra ele novo Ele vem com a licença SXOS Embutida dentro dele Você vai conectar No seu console Ele vai criar um arquivo Se não me engano Acho que é License-request .dat Ou está invertido Ali E você vai validar Na internet Assim que você valida Essa licença Ficou atrelada Ao seu console E é criado um arquivo License.dat A partir disso Você tem esse dongle Igualzinho ao vermelho Então a principal diferença Seria que esse Vem com uma licença Embutida E esse não Mas se você usar Por exemplo No seu console A licença E por algum motivo Você resolver vender Esse dongle Com o dig Ele é exatamente Igual o gear Ao vermelho Então essa é a principal diferença No final do vídeo Eu vou fazer um comparativo Dizendo quais seriam Os prós e os contras Comparando os dois Para você que está na dúvida Qual que eu compro Agora vamos então Realmente mostrar Ele na prática No console Meu console Está na versão 6.00 Da Nintendo Funciona Na 5.1.0 Já testei No meu outro console E estou usando aqui O EXOS Versão 2.01 E o Unlock Hosteloban Versão 1.1 E vou dar o boot Pelo Renix 1.7 Que pertence A esse pacote Então repetindo Console na 6.0 Da Nintendo E dois desbloqueios EXOS pago E um desbloqueio Free Para mostrar Que os dois dongles Irão funcionar Então tiro aqui O joycon direito Vamos por o dig O dig Tanto faz Os dois são exatamente iguais Vamos por em RCM Mais volume Power Larguei Não ligou Então está certinho Vou por aqui O meu dig Desculpe O meu joycon novamente Vamos começar Com o dongle O EX Pro Então espeto aqui o dongle Vejo que vai ficar azul Vai ficar verde Ligou Tiro Só mostrar para vocês Não vou nem fazer cortes Para vocês verem Que funciona de boa Então deixa eu mostrar Para vocês Ele funcionando Que está no EXOS E já desligamos E mudamos o dongle Está bem que liga rápido Se esse videogame Fosse demorado Para ligar Ia ser bem complicado Para mim Então vamos lá Deixa eu vir aqui Em álbum Só para mostrar para vocês Então EXOS Versão 2.0.1 Teve gente que falou Puxa Mas não corrigiram nada Nessa versão Não Na verdade Foi uma versão de estabilidade Eu olha Eu sou bem sincero para vocês Eu prefiro muito mais Uma correção de estabilidade Do que algo Que implemente Uma coisa nova Porque a 2.0 Não estava muito redonda E agora Com essa estabilidade Espero que esteja melhor Não consegui testar Muito bem Eu acabei de pôr Vocês devem estar vendo Esse vídeo O EXOS 2.0.1 Saiu alguns dias Mas eu estou gravando No dia que saiu Essa versão Então vamos lá Dongle nova Desculpe Dig Mais volume Power Não ligou Posso tirar aqui O meu dig Posso pôr aqui O meu dongle Agora eu vou pegar Desculpe O meu joy-con Agora eu vou pegar Aqui o meu dongle Do EX Gear Vamos colocá-lo Veja que ele não entra Tanto quanto o outro Mas é ó Ficou azul Ficou verde Vocês viram que deu uma diferença De onde está a luz Inverteu a luz Na verdade acho que é adesivo Só que está invertido Bom Vou tirar aqui meu dongle Já iniciou aqui o desbloqueio Vamos esperar ligar Algum dia eu compro Uma placa de captura de vídeo Se alguém tiver uma Sobrando quiser Doar para o canal Nossa eu vou ficar Muito agradecido Muito agradecido mesmo Tá Então ó Funcionando Mesma coisa E agora Eu vou usar O desbloqueio free Para isso Eu não vou filmar Para o vídeo Não ficar muito extenso Mas você vai entrar Mas você vai entrar no site Da sx.zecuter.com Tem um link Aqui na descrição Desse vídeo Do vídeo onde eu faço isso Eu vou pegar o boot.dat Que é para o sxgear Que é um boot.dat Que na verdade O que ele vai fazer Ele vai simplesmente Pegar E de vez de ativar O desbloqueio do exos Ou tentar Ele vai ativar Qualquer payload Que esteja No seu cartão micro sd Na raiz do cartão Então é só você pegar Esse boot.dat Do sxgear E pôr no seu cartão micro sd E isso é feito Uma vez só Daí você vai E pega lá O seu payload Que no caso O meu é o Re-nx 1.7 Unlock.bin E renomeio Para payload.bin Então é isso Que eu vou fazer agora Tem vídeo no canal Ensinando a fazer É só você clicar No link da descrição Então o console desligado Com as alterações Que eu falei no vídeo Vou tirar aqui O joy-con direito Vou pôr O meu dig Vou segurar Mais o volume Power Não ligou Tiro aqui O meu dig Põe aqui O meu joy-con direito Vou pegar agora O meu Dongle Do sxpro Não mexi nele Tá Não mexi nele Eu mexi só no cartão E você tem um vídeo Para ver o que eu fiz Vou espetar aqui O meu dongle Veja que ele vai ficar Azul Vai ficar verde Ligou Esse aqui então Eu desbloquei Unlock Hostel Band Versão 1.1 Estou ativando ele Pelo payload Do re-nx 1.7 Unlock.bin Vai servir Para qualquer desbloqueio E para qualquer payload Que você tenha Esse jeito Que eles fizeram Ficou muito bom Então vejam Que já mudou O plano de fundo Tá E agora Não está mais No sxos Então deixa Aqui eu desligar Como eu mexo No cartão E não No dongle Eu não preciso Fazer nada No meu dongle Simplesmente Eu venho aqui Tiro o meu joycon Direito Ponho aqui O meu dig Seguro mais volume Dou um toque No power Tiro aqui O meu dig Ponho o joycon Direito novamente Pego o dongle Agora do Sx gear Vou espetar Ele não entra Até o final Porque ele é um pouquinho Maior Azul Verde Ligou Beleza Então em questão De funcionamento Não existe Diferença Lógico Tem a diferença Da licença Mas em questão De funcionamento Não existe Diferença Entre os dois Até tamanho Me perdoem Porque faz tempo Que eu não pego Um ex pro Para instalar Mas se eu não me engano Ele é maior Essa parte aqui De ferro Ele é maior Nos novos Que o meu Como eu já falei É bem antigo Então ó Mesmo desbloqueio Está funcionando Perfeitamente E agora vamos Para as considerações Finais Então agora Vamos falar Sobre as diferenças Para você Que usa Um desbloqueio Free O Sx gear É muito mais vantagem Porque não tem Por que você Comprar o Sx pro Se você não Quer usar Os benefícios Do desbloqueio Pago Então você Já tem os bloqueios Já que você gosta Você não tem Por que gastar Mais Para ter uma licença Que de repente Como eu já escutei Algumas pessoas falando Puxa Eu tenho Desbloqueio Free Eu não quero Usar o Sx OS Eu gostei muito Do kit pro Mas daí eu comprar Daí eu vou ter que vender Para alguém Só a licença Para depois ficar Com as peças Então é uma solução Perfeita Que já tem Uma vantagem Para você Se você já tem O Sx OS E você não tem Nenhum kit De dig Dongo O Sx pro É perfeito Porque ele já é Da mesma empresa Que fez o seu Desbloqueio Então ele sempre vai estar 100% compatível Agora já Para a pessoa Que puxa Eu quero usar O Sx OS E eu estou pensando O que será que eu compro O Sx pro Ou eu compro O Sx gear Mais a licença Daí depende Se você estiver Disposto A fazer um dig Caseiro Ou com clipes De papel Ou com papel Numínio A melhor vantagem Para você É comprar A licença E o Sx gear Separado Porque daí você recebe A licença Imediatamente No e-mail Já pode pôr No seu console Já pode começar A usar o desbloqueio Daí depois De alguns dias Quando chegar O Sx gear Na sua casa Pelos correios Você vai E tira O Auto RSM Que você vai ter instalado Já tem a licença E simplesmente Passa a usar Todos os benefícios Do produto completo Então se você Agora sei lá Mas eu não quero Fazer o dig De papel alumínio Eu acho chato Eu particularmente Nunca fiz Eu só tenho os vídeos No canal ensinando Que foram outras pessoas Que fizeram Então eu não sei dizer Se é muito difícil Se é muito chato Eu sei que tem pessoas Que conseguem muito rápido Tem pessoas que demoram horas E tem pessoas que desistem Nunca vi ninguém Estragar o console Por causa disso Desde que a pessoa Tome o devido cuidado Mas então você está pensando assim Eu não quero usar o dig De papel alumínio Caseiro Eu quero usar o dig Do kit Qual que eu compro Eu quero usar o SXOS Se você achar o SX Pro E estiver pronta entrega Compre a SX Pro Que é mais prático Já vem tudo completinho Se você achar o SX Pro Ele não está pronta entrega Ou ele está demorando Para vir E o SX Gear está pronta entrega Compre a SX Gear A licença Porque a licença Você vai receber imediatamente Vai deixar guardadinha Lá aquele código No seu e-mail Quando chegar o SX Gear Você vai e instala O seu desbloqueio Lá perfeitamente Veja Só entendo uma coisa Aquele arquivo O boot.dat Que está no site Do SX Executor Tá? É .com Ele é para ser utilizado Quando você usa Um desbloqueio free Um outro desbloqueio Que não seja o SXOS Quando você quer usar o SXOS Você vai baixar O boot.dat Da versão mais atual Do SXOS Vai pôr no seu cartão E não vai precisar Mexer em mais nada Então eu diria Que o SX Pro É igualzinho O SX Gear Mais a licença Então não tem diferença Qual você vai pegar? Depende da sua prensa Porque no SX Gear Você tem como pegar A licença antes E depende Se o SX Pro E o SX Gear Os dois estão A pronta entrega Então de repente Um não está E o outro está Pronto, fechou Você já sabe Qual pegar Então gostei muito Do SX Gear Muito bonito Ficou diferente Ali na cor vermelha Muito obrigado A equipe www.r4ds.com.br E eu mostrei Para vocês Que a diferença Na verdade é o que? É a licença Que um tem E o outro não E o tempo Que você vai demorar Para receber Fazendo a compra De um ou do outro E lógico Para quem já tem O SXOS Ou já tem Um desbloqueio free E não quer mudar Para o SXOS O SX Gear É a opção Mais vantajosa Para você Espero que tenha Gostado do vídeo E vou fazer Um comparativo Entre o SX Gear E o R4S Que são os principais Concorrentes Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau